Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Lamentável. Ator vai parar no hospital e Globo altera capítulos às pressas. Bruno Gagliasso segue hospitalizado após retirada de cálculo renal. Na última terça-feira, 26. O ator de 36 anos foi afastado das gravações de O Sétimo Guardião, novela das nove da TV Globo, e deu entrada no Hospital Vitória, na Barra, zona oeste do Rio de Janeiro, para o procedimento médico. Segundo a assessoria de imprensa da TV Globo, devido ao afastamento, o roteiro do intérprete de Gabriel sofrerá adaptações. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.